Boa noite, mundo do céu, pai! Eu não estudei. Boa noite, mundo do céu! Eu queria te agradecer a todas as felicitações, a todas as declarações que fizeram pra mim. Eu tive uma cirurgia, eu não me assado, e eu quero agradecer que a todos vocês. Obrigado, presidente, obrigado, professor do Convador, obrigado, presidente da cidade, obrigado, minha rainha, obrigado, Dianne, obrigado, Dianne, obrigado, Dianne, do céu do céu do céu. Agora é o seu seu. É a hora que você vê. Agora é o seu seu. A Corte de 9, 4, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, rapaziada, eu quero que todos vocês estão com isso. Música 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 Música